Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Um dos nossos vídeos mais vistos no canal é sobre o programa de mentoria, como estruturar programas de mentoria. E hoje a gente vai dar mais um passo nesse sentido, que é, uma vez que você está num programa de mentoria, como você tira o maior proveito dele? Como você aproveita ao máximo o valor que o seu mentor ou a sua mentora podem gerar para você? Então eu preparei aqui só um guia para a gente acompanhar e a gente entender a melhor forma de extrair valor. Então como aprender ao máximo com mentoria. Vamos imaginar aqui que a pessoa que está te mentorando é uma pessoa que já passou, já atingiu aquilo que você quer atingir. Então se você é uma executiva ou um executivo, muito provavelmente, buscando uma mentoria para se desenvolver nessa área, muito provavelmente você vai fazer mentoria com líderes senior, ou seja, pessoas que já passaram, já trilharam esse caminho, já obtiveram sucesso naquilo que você está desenvolvendo. E aí a gente vai aproveitar esses momentos, essas sessões, podem ser sessões formais, uma reunião, um one-on-one, ou se você faz uma mentoria um pouco mais informal, um almoço, um café que você tenha marcado com o seu mentor ou com a sua mentora, e a gente vai identificar quatro principais pontos. O primeiro ponto que você vai identificar num processo de mentoria que você vai explorar ao máximo com o seu mentor é em relação às experiências-chave. Eu vou entrar aqui com as perguntas, mas a gente quer saber o que fez diferença na carreira dessa pessoa. Depois a gente vai buscar entender também estratégias pessoais de aprendizagem. Isso é muito importante. Então, qual é a assinatura? Como que aquela pessoa conseguiu aqueles resultados? Como aquela pessoa aprende? O que funcionou para ela? Então, quais foram as estratégias que ela foi desenvolvendo ao longo da sua carreira? A gente também vai olhar para lições aprendidas. O que essas pessoas extraíram das suas experiências? Podem ser experiências de sucesso ou experiências de insucesso. Muitas vezes a gente aprende muito mais com o insucesso da nossa carreira do que qualquer outra coisa. E aí, acho que o principal ativo, o principal valor nesses casos é você explorar ao máximo os erros, os equívocos que essa pessoa cometeu ao longo da carreira para que você não cometa os mesmos, né? Já tendo um guia, uma pessoa que está trazendo para você o que não funcionou, você evita esse erro e aí fica com carta branca para cometer novos erros, mas não os erros aí que o seu mentor ou sua mentora já experimentaram. E por último, mas também muito importante, vale explorar, especialmente se forem pessoas dentro da sua empresa, quais são as situações catalisadoras de aprendizado de liderança, né? A gente vai entrar aqui, vai explorar um pouco mais o que é isso na prática. Então, eu criei aqui um roteiro, algumas perguntas com o que você pode passar durante uma sessão para que você explore esses quatro grandes pilares que você quer identificar, tá? Então, a primeira pergunta que você pode fazer, e isso tudo, obviamente, você pode levar estruturado, você pode dar um print dessa tela aqui, mas você também pode fazer disso uma conversa, saber que você quer passar por esses pontos. Então, não quer dizer que você tem que explorar tudo na mesma sessão, no mesmo dia. Pode ser que uma pergunta como essa já renda aí uma conversa de uma hora. Então, a primeira pergunta que eu trouxe aqui é para você pedir para a pessoa pensar nos três eventos mais marcantes na carreira dela. O que aconteceu nesses eventos e o que essa pessoa aprendeu para o bem e para o mal? Vamos pensar no seguinte. Se a gente está lidando, né? Fazendo uma mentoria com uma pessoa muito single, provavelmente ela já passou por grandes encrencas na vida. Projetos muito desafiadores, equipes ou pessoas que ela teve que interagir e que realmente a desafiaram num nível muito alto ou, se a gente for imaginar, situações em que eles precisaram desenvolver estratégias mais sofisticadas, mais rebuscadas, que envolvessem ali um grande montante de investimento, de custos, ou então um número muito grande de pessoas. Muitas vezes, né? Abarrações entre empresas, pode ser empresas do mesmo grupo, fornecedores. Então, a gente tem aqui, com liderança, assim, muita complexidade para explorar. Então, a gente não quer parar numa primeira resposta mais simples e até simplória, eu diria assim. Mas que a gente identificasse que tipo de confusão essa pessoa já se meteu na carreira, tá? E aí, esse aprendizado para o bem e para o mal, o que a gente quer explorar aqui? Muitas vezes, a gente vai precisar fazer leituras de ambiente, leitura de intenção das pessoas, de comportamento de pessoas que estão nas sutilezas dessas experiências vivenciadas por grandes líderes. Então, é sua responsabilidade, como mentorado, manter uma postura muito curiosa e investigativa. E aí, a cada situação que a pessoa trouxer ali, você pode falar, poxa, o que você aprendeu sobre pessoas? O que lição você aprendeu que, eventualmente, foi uma lição que te deixou de cabelo em pé? Ou que te deixou uma pessoa mais... Vou dizer aqui desconfiado, mas não só desconfiado, né? Que deixou uma pessoa mais atenta com o comportamento de outros, que te deixou uma pessoa mais... Criou casca, realmente, né? Mais casca grossa em relação à forma de gerir contratos, de elaborar contratos, de como sair de um contrato difícil. Muitas vezes, né? O que essa pessoa conseguiu desenvolver nessas situações sobre relações de confiança ou quebra de relações de confiança, quebras de expectativas, de promessas. Então, aproveite também para pensar já de antemão que tipo de situação você quer conhecer mais, onde você quer explorar. E aí, partir para essas perguntas de suporte, né? Perguntas adicionais que possam ali conduzir o seu mentor ou a sua mentora para experiências que sejam importantes para o seu momento de carreira, tá? A segunda pergunta que eu coloquei aqui foi qual foi a sua característica pessoal ou atuação que permitiu que você aprendesse? Então, aqui a gente está falando de estratégias pessoais. E você, basicamente, quer saber o seguinte. O que aquela pessoa fez que é dela e fez com que ela conseguisse um resultado diferenciado? Porque, muitas vezes, a gente pode olhar uma história e falar assim, ah, entendi. Então, todo mundo faz tal coisa. A forma de resolver essa situação é sempre XPTO. Mas a gente precisa investigar e saber o que é característico daquela pessoa. Pode ser uma coisa que ela aprendeu na história de vida dela, um valor pessoal que ela tenha, ou uma habilidade muito destacada que essa pessoa tenha, que foi o grande habilitador daquele resultado. E por que você quer saber isso? Primeiro, para conhecer mais seu mentor e entender quais são suas características únicas, né? Seus grandes diferenciais. E talvez você queira explorar ainda mais para aprender com aquilo. E também para você saber assim, nossa, mas esse resultado foi possível porque essa pessoa é extremamente extrovertida e articulada. E, às vezes, você é uma pessoa mais introspectiva. Se esse for um ponto que você não vai trabalhar no momento ainda, você já sabe que aquilo vai ser um pouco menos aplicável ao seu caso. Então, você vai ouvir uma história, um aprendizado, uma experiência que vai precisar de uma adaptação para que você incorpore no seu repertório. A terceira pergunta. O que houve naquela situação que permitiu ou forçou o seu aprendizado? Então, a pessoa pode, quando você perguntar ali, né? Nos três eventos mais marcantes, ela pode trazer assim, nossa, eu liderei um grande M&A, uma aquisição de uma empresa e tal, e foram, de vez, odiadas. Mas por que foi? O que aconteceu especificamente naquela situação que te permitiu aprender mais? Ah, naquela situação, eu tive que fazer um M&A com uma empresa chinesa, uma empresa italiana. E aí eu tive que aprender com culturas muito diferentes como entender a outra parte, como chegar numa comunicação que fosse efetiva, considerando aspectos culturais. Então, a gente vai cada vez mais explorando e sabendo que, se aquilo for relevante, né? E importante para você também, você, ao investigar o que tinha naquela situação específica, você pode, no seu desenvolvimento on the job, buscar situações que tenham aquela mesma característica. Porque, né? Se a gente vai fazer um desenvolvimento intencional, a gente pode buscar experiências que mais nos permitam aprender aquilo que a gente quer desenvolver, tá? A quarta pergunta, quais posições na nossa empresa, naquele caso de ser o mentor da sua empresa, quais posições na nossa empresa hoje poderiam trazer esse aprendizado para mim? Então, se a gente acabou de investigar uma característica específica de uma situação que promoveu muito a aprendizado para a pessoa e ela é uma liderança senior da sua empresa, você pode perguntar, hoje, quando você olha a nossa estrutura, que posição aqui te parece mais familiar, né? Mais similar com essa situação que você vivenciou? Você também vai explorando ali possibilidades e, eventualmente, vão surgir ali insights de posições ou projetos que você não tinha considerado para a sua carreira, tá? E a última pergunta que eu trouxe aqui foi, que elementos precisamos garantir que estejam presentes para que esse desafio gere desenvolvimento? No sentido, foi o que a gente falou ali, né? A situação específica, o que, caso eu queira desenvolver minha habilidade de liderar grandes públicos? O que precisa ter, você entende hoje, a partir dos meus pontos fortes, do meu objetivo de carreira, dos meus gaps, o que a gente precisa garantir como um próximo passo de carreira meu que eu consiga vivenciar? E aí a pessoa pode chegar e te falar assim, bom, eu acho que é importante você ir para uma posição como o próximo passo, que tenha uma equipe diversa, uma equipe grande, né? Com um grande número de pessoas, que até hoje só liderou equipes de duas ou três pessoas, e que também te dê uma exposição com os nossos clientes, ou que te dê uma exposição com o nosso conselho de administração. Então, aqui, você já está usando a visão e a experiência dessa pessoa para desenhar o seu próximo passo, a oportunidade, o projeto que você vai buscar para liderar, para se envolver, e que te traga o desenvolvimento que você está buscando. Então, aqui eu trouxe várias dicas, complementando esse vídeo que vocês gostam muito aqui no canal, que é saber mais sobre o programa de mentoria. Agora, você, como mentorado, como mentorada, como extrair o maior valor dessas pessoas que se disponibilizaram a apoiar a sua carreira, a compartilhar contigo a trajetória que eles tiveram e que os fizeram chegar onde eles estão. Se você tem uma outra boa prática sobre programas de mentoria, sobre como extrair valor, perguntas que você sempre faz para os seus mentores, deixe aqui nos comentários. Vamos ampliar aqui as possibilidades em rede, né? Se cada um contribuir aqui com uma pergunta, né? Ou colocar aqui uma dúvida, a gente tem aqui todo o poder da rede para poder responder e expandir ainda mais o nosso conhecimento. Eu te vejo no próximo vídeo.